Bom dia, Eduardo. Olha, eu quero pedir pra você que coloque aí na rádio o nome da minha menina é Thais Laine, mas todo mundo aqui conhece ela como Tati. Ela tem 12 anos, ela tá desaparecida desde o sábado, de 5 e meia da tarde. E eu peço a você que divulgue aí na rádio, que quem tiver com ela, devolva, que mande ela de volta, porque não tá sendo fácil pra mim, não tá sendo fácil pra ninguém. Quem tiver com ela, devolva, se for alguém da família, do pai dela, se for outras pessoas que tiver com ela, devolva, pelo amor de Deus, que eu já não aguento mais. Então eu peço ajuda a vocês que divulguem essa notícia, que quem tiver com ela, traga. Meu nome é Josiane, mas conhecida como Jane e moro na Coab 3.